Boa tarde, boa tarde, meus presentes. Também sou residente do 2º Distrito, tenho acompanhado os trabalhos da Câmara Municipal, gostaria de parabenizar o vereador Miguel Henká, o vereador Zéas, o vereador Vinícius aqui presente, por esse momento democrático, de participação de toda a sociedade. Isso é muito importante. No 2º Distrito, nós temos muita riqueza, várias riquezas. E a classe cultural, ela tem sido deixada fora da discussão, no meu ponto de vista. Hoje nós temos o Conselho de Cultura, e quem do Distrito está lá? Quem do Distrito está captando essas demandas e apresentando para vocês as propostas? É muito importante nós sabermos quem são as pessoas que nos representam, para a gente ter um canal de comunicação mais aberto, e que essas informações fluam na direção positiva para que esses planos, esses planejamentos nos contemplem. Uma outra questão que eu queria colocar é a questão das ações desenvolvidas pela Secretaria, que elas têm sido pontuadas na região central. Nós precisamos interiorizar essas ações, precisamos levar esse mesmo know-how que já acontece na região central para Tamoios. Esse plano, ele visa isso, acredito, pelo que o Jorginho colocou aqui de maneira brilhante, justamente essa alteridade, esse processo de construção de pontes. Então, eu gostaria muito de ver as ações saírem do papel e nos alcançarem de forma verdadeira. Nós temos hoje um núcleo de cultura inativo, nós temos uma pungência de movimentos de artesãos, sou presidente da Associação de Mulheres, elas batem as minhas portas diariamente, pedindo para participar, e não tendo muitas alternativas de inclusão nesse processo. Então, hoje eu estou aqui, trazendo um pouco da minha preocupação, um pouco da minha visão, e nos colocando à disposição integralmente para poder contribuir nesse processo. E agradeço a todos pela oportunidade da fala. Bom, só para poder responder em relação à representatividade do segundo distrito no Conselho, quando nós assumimos a Secretaria em 2017, nós pegamos um Conselho que foi eleito em 2015, e esse Conselho teria que ter sido publicado em 30 dias, e por uma série de questões, que não vem ao caso, só foi publicado um ano depois, em 2016, quebrando toda a parte da regra, da lei, que determinava apenas 30 dias para o prefeito passado poder publicar. Então, a gente trabalhou, porque ele tinha validade até março desse ano, com o Conselho que foi eleito em 2015. E essa eleição do Conselho, ela é feita num fórum. Foi por isso que eu abri minha fala hoje, pegando o jornal, onde está o edital do 4º Fórum Municipal de Cultura, que estão todas as regras lá, onde as pessoas vão poder se inscrever, vão poder se inscrever, e vão poder, dentro do fórum, poder se candidatar, para poder ter a sua cadeira segurada. Isso não é por escolha do Executivo. A sociedade civil é eleita no fórum. Eu falei para todos, porque a gente tem um diário oficial do município, infelizmente as pessoas não acompanham o diário oficial do município, e o diário oficial tem esse intuito de passar todas as informações que tanto o Executivo, assim como o Legislativo faz. Então, na verdade, quando a gente não vai a essas informações, a gente pega pela omissão, né, de não ir. A gente segue o que determina a lei. Então, fico com o vídeo, eu abri minha fala, não sei se todos estavam aqui, mas eu abri minha fala no início, falando exatamente que está publicado no jornal, e lá na sede da Secretaria, vai estar o edital publicado lá, que as inscrições, inclusive, já estão abertas. Então, eu aconselho a todos que diariamente leiam o diário oficial do município. Está ok? E isso vai estar também na página da Prefeitura.